Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Mais um programa por você hoje com um tema muito conhecido por todos, ansiedade. Mas o que será que realmente caracteriza a ansiedade? Eu converso hoje com a Maria Angélica Bon Giovanni, psicanalista, e nós vamos falar sobre a ansiedade na adolescência. Então, se você tem adolescência na sua casa, vale a pena aguardar. Você se lembra que sábado passado nós introduzimos um pouquinho a questão da corrida para você que quer começar a fazer essa prática? Já falei, vamos começar 2019 correndo. Se não der certo, vamos apenas caminhar, mas faça uma atividade física. Então hoje a Cris vai explicar direitinho para você como que você deve iniciar a corrida. No quadro Receita, hoje, para você que tem algum problema de anemia, a nutricionista Viviane vai ensinar a fazer um suco para te ajudar na questão da anemia, tá? E olha só as duas perguntas do quadro tirando as suas dúvidas. Essa aqui eu achei bem legal. Mito ou verdade que precisamos esperar meia hora após as refeições para poder escovar os dentes? A outra questão, depois de fazer uma cesariana, quanto tempo precisa esperar para fazer uma plástica na barriga? Estamos no ar com mais um programa Por Você. A gente inicia o programa hoje com o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Uma dúvida aqui, ó, é frequente das mulheres. A mulher nem engravidou ainda e ela já quer saber quando ela pode fazer a plástica na barriga. E a outra, mito ou verdade, da questão da escovação dos dentes. Você sabia que é preciso esperar meia hora após as refeições para escovar os dentes? Mito ou verdade? Estamos no quadro Tirando as Suas Dúvidas. Tirando as Suas Dúvidas. Oferecimento Visare Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. Então vamos lá? Depois de fazer uma cesariana, quanto tempo precisa esperar para fazer uma plástica na barriga? Bom dia, doutor Saulo. Bom dia, Maíta. Obrigado por esse convite. No quadro Tirando as Suas Dúvidas, explicando a respeito da paciente gestante. A paciente gestante, ela tem uma série de alterações no seu organismo, tanto metabólico, quanto na elasticidade da pele, no estiramento da pele, com uma perda aí da própria estrutura da pele, onde há rompimento das fibras elásticas e, com isso, podem aparecer as estrias. Existe também uma retenção muito grande de volume, uma alteração hormonal muito grande, certo? que geralmente faz com que esse paciente ganhe peso e, muitas vezes, a paciente não consegue se restringir a um ganho de peso adequado. No momento do parto, seja na normal parte cesariana ou no parto normal, existe também várias outras alterações hormonais que fazem com que essa paciente não esteja no seu melhor estado para ser realizada uma cirurgia plástica. Então, nós não recomendamos que essa paciente faça nem no momento e ela tenha uma precaução aí de aguardar de seis meses a um ano para a realização de uma cirurgia plástica. No pós-parto, seriam aí as plásticas de mama que deve-se esperar uns seis meses após parar de amamentar, certo? Para não acontecer de fazer a cirurgia da mama com a produção de leite e no abdômen também, dependendo do paciente, dependendo da evolução e da retração dessa pele, recomendamos também uma espera de seis meses a um ano. Obrigado e um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Sal. E olha só essa pergunta na questão de escovar os dentes, né? Mito ou verdade que precisamos esperar meia hora após as refeições? Mas para poder escovar os dentes? Bom dia, doutor Eduardo! Olá, Maíta! Bom dia a você e aos telespectadores. Respondendo à pergunta, é necessário compreender que na boca existe um ecossistema extremamente complexo. Existem inúmeras bactérias, inúmeros fungos, e eles coexistem naturalmente na cavidade bucal. Existem bactérias que têm afinidade por superfícies lisas e duras, como o Streptococcus do grupo Mutans, a principal bactéria responsável pela cara e dental. Bem como existem bactérias que têm afinidade por superfícies lisas e moles, que são as gengivas ou a bochecha, e bactérias que têm afinidade por superfícies moles e mais rugosas, como o dorso da língua. Então, durante a alimentação, terminado a alimentação, quando a pessoa interrompe uma refeição qualquer, as bactérias que estão presentes na boca, coexistindo de forma natural, vão fazer uso dos resíduos alimentares e, por consequência, liberar determinados produtos na cavidade bucal. No caso da bactéria responsável pela cárie, o que ela faz? Ela faz uso do resíduo alimentar e, processando esse resíduo alimentar, libera ácido láptico na superfície do dente. O ácido láptico desmineraliza a camada mais externa do dente, o esmalte, que é extremamente mineralizado, mas que, com o constante ataque ácido, ele vai ficando desmineralizado, podendo criar cavidades que resultam na instalação daquilo que nós conhecemos como cárie dental e que pode levar, em última análise, à perda do dente por destruição completa da estrutura interna do dente. Então, qual deve ser o cuidado? A partir do momento que você termina uma refeição, você tem um intervalo de tempo de aproximadamente 15 minutos para fazer a higienização regular, removendo todos os resíduos da boca, evitando, portanto, que a bactéria faça uso desses resíduos e impedindo que se libere o ácido lático na cavidade bucal. Naturalmente, em torno de 15 minutos, a própria saliva do paciente, por efeito que a gente chama de efeito tampão, equilibra o pH bucal e o dente passa a não mais correr risco como inicialmente após as refeições. Se a higienização não acontece em até 15 minutos, imaginando que aconteça após 15 minutos, 20 minutos ou 30 minutos, o que nós faremos durante o processo de higienização é remover resíduos alimentares que poderão impactar na halitose, por exemplo. Mas estaremos perdendo a chance de proteger o dente. Uma higienização tardia não protege o dente. O dente já foi atacado, ele já foi desmineralizado e, portanto, mais susceptível à ocorrência de cálice. Espero ter contribuído com o telespectador. Bom dia. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. E aqui é assim, você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, o e-mail está aí no seu vídeo, mktporvocê.com.br. Quando a gente fala em saúde, você tem que lembrar que a medical é uma intermediadora entre você e o seu médico. E a medical continua com aquela super promoção, indique um amigo. Confira. Exatamente, Maíta. Quem indica a medical, amigo é. Afinal, bons amigos compartilham saúde. Se a pessoa que você indicou fechar o medical, você ganha uma mensalidade. A medical, além desses outros benefícios, tem uma ampla rede de médicos, laboratórios, exames de imagem, odontologia e muito mais. A medical está presente em Arassatuba, Birigui, Guararapes, Mirandópolis e Valparaíso. Procure a medical mais próxima de você. Indique já os seus amigos. Participe! Viu só? Indique um amigo porque vale a pena. Lembrando que a medical está nas cidades de Arassatuba, Birigui, Guararapes, Valparaíso e Mirandópolis. A gente vai para um breve intervalo e não sai daí não porque no próximo bloco você tem atividade física para aprender a correr, tem receita saudável e ainda hoje um bate-papo com a Maria Angélica, psicanalista, sobre ansiedade na adolescência. Não sai daí não porque eu volto já. Estamos de volta e papel e caneta na mão para você anotar a receita de hoje, se bem que ela é super fácil, que é um suco para quem tem problemas de anemia e quem não tem também com certeza pode tomar que vai prevenir muitos outros problemas. Mas antes, vamos ouvir aquela dica pet? Porque é muito importante você cuidar com muito carinho, de forma especial, do seu animalzinho de estimação. Confira! Olá, Maíta! Passando aqui hoje para falar sobre atividade física para os nossos animais de estimação. É muito importante que o seu pet, antes de começar uma atividade física, visite o médico veterinário para que possa fazer uma boa anamnésia e analisar se a atividade física está de acordo com o peso, com a idade do seu animalzinho de estimação. Um outro ponto importante é que se ele estiver liberado pelo médico veterinário, que as atividades físicas aconteçam gradativamente. Se você já é um atleta, já corre 3, 4 quilômetros por dia, você não deve fazer isso com o seu pet que está no sedentarismo. A atividade física deve iniciar-se gradativamente, com passeios curtos, e à medida que o seu pet começa a ganhar qualidade de vida, começa a ganhar desempenho atlético, você aumenta a intensidade dos exercícios físicos, passando aí de duas vezes por semana, até chegar aí a 3, 4 vezes na semana. Atividade física com condicionamento é a dica de hoje. Bom dia, Viviane! É, a promessa é a dívida, né? Sim! A Viviane ficou de voltar hoje com uma receita de um suco para combater a... A anemia! A anemia! Para combater e acho que para prevenir também, né? Prevenir, além da anemia, várias outras coisas, né? Eu trouxe couve, tá? Picadinha! Aqui, acerola! E água, tá? O porquê dessa combinação? É, a couve, sempre as pessoas falam, é o que combate a anemia. Tudo que é folhagem, verde escuro. Tudo que é folhagem, tudo que é verde escuro, combate a anemia. E a beterraba? A beterraba não. Mas as pessoas acham que sim, né? Olha aí, ó. A gente tem uma imagem da beterraba, por ela ser roxa, é uma cor meio roxa, meio marsala, meio vinho, então a gente acredita que ela combate por ser parecida com o sangue, mas não, tá? A beterraba não tem a função de melhorar a anemia. E para ela ter a melhor absorção, tem que ser sempre associada com uma fúrgica, alguma coisa cítrica. Para ter absorção 100%. Por isso essa combinação couve com acerola. É só bater? Vamos lá então? Só bater, tá? Eu peguei 200ml de água, tá? Água filtrada, de preferência gelada. E eu não vou adoçar com nada? Com nada. Ó, nós vamos colocar, tá? Duas folhas de couve, tamanho médio, tá? Se for uma folha muito grande, uma só. Coloca. Duas folhas cortadinhas. Eu sempre bato primeiro, para depois acrescentar. Vamos colocar a acerola. Coloquei aqui uma quantidade específica, tá? Está pronto o nosso suco. Olha só. Lembrando que se a gente não coar, nós teremos toda a... A fibra. A fibra dela, né? É melhor ainda. Quem quiser pode coar, mas o melhor é assim. O melhor é assim, por quê? Porque a fibra já vai fazer toda a parte do intestino, tá? Já vai ajudar o intestino a funcionar melhor, tá? E como nós estamos num verão muito intenso aqui na nossa região, a dica que eu dou é ralar um gengibre, tá? Porque deixa mais refrescante. Ou colocar uma hortelã, que também refresca bem. Vamos lá. Bom, lembrando que se você perdeu essa receita de hoje, acesse o portal do SBT Interior, tá aí no seu vídeo. Hoje a Viviane trouxe pra gente uma receita de um suco que ajuda pra quem tá com anemia e também pra prevenir, acho que gripe, tudo isso, né? Tudo isso, refresca, hidrata. E lá você vai encontrar muitas receitas. Minha linda, mais uma vez obrigada. Eu que agradeço. Agora eu aproveito você aqui pra gente chamar a nossa atividade física. Sábado passado a Cristiane falou como você iria se preparar pra começar a corrida, tá? Estamos aí iniciando o ano praticamente, terminando janeiro, mas começando o ano. E você precisa fazer uma atividade física. Se você optou em aprender como correr, aproveite que é aqui que você vai começar. Bom dia, Cristiane! Atividade Física Oferecimento Instituto César Humberto Salvador apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maita! Muito obrigada por esse convite. E dando continuidade e aproveitando esse sábado maravilhoso, nada melhor do que começar o dia com uma atividade física. E hoje nós vamos falar da corrida. Você melhora o seu condicionamento físico e você queima aquelas gordurinhas. Lembra que o Papai Noel deixou de presente? Coitado do pobre velhinho, levando a culpa que é nossa. Vamos lá? Vamos iniciar então com um leve alongamento, tá bom? Vamos soltar o bracinho. Puxou. Jogou lá atrás. Agora vamos para os pés, tá? Jogou para fora. Gira umas 10 vezes. Para dentro. Troca a perna. Desce. Subiu devagar. Encostou o peito do pé no meio fio. Sobe o seu corpo. Vai alugar a panturrilha. Troca. Mesma coisa. Sobe. Trabalhe sempre com o tênis adequado para a corrida. Interessante também. Importantíssimo. Nunca corra na ponta dos pés. Tá? Você corre. Calcanhar. O dedão é o último a sair do chão. Eu quero que vocês corram da seguinte forma. Vocês vão correr um minuto e caminhar dois. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Bom gente, é isso aí, executamos a nossa corridinha, não esqueça de hidratar, principalmente em dias quentes, não corra muito à tarde, quando o sol estiver muito apino, não faz bem a saúde. Maíra, muito obrigada por esse programa maravilhoso que você nos presenteia todo sábado, obrigada mais uma vez pelo convite, precisamos, estamos aí! Obrigada Cris, vou começar a correr também, vou chegar em Araçatuba correndo aí na sua academia. Um beijo pra você e pra toda a sua equipe. A gente vai pra um breve intervalo e não sai daí não, porque no próximo bloco eu estarei com a Maria Angélica Bonjovani, psicanalista, falando sobre ansiedade na adolescência. Eu volto já! Estamos de volta e agora sim eu converso com a Maria Angélica Bonjovani, psicanalista, que está aqui ao meu lado. Bom dia Maria Angélica! Bom dia Maíra! É um prazer ter você aqui! Prazer é todo meu! E nós vamos falar em um assunto onde todo mundo fala em ansiedade, né? Mas agora, o que realmente é a ansiedade? O que caracteriza a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional inerente a todo ser humano. E é normal. É normal? A ansiedade é normal. Faz parte da vida, gente. Faz parte da vida, porque estamos vivos. Se estamos vivos, ficamos ansiosos, Maíra. Como não ficar? Por exemplo, agora eu estou aqui e tem um fiozinho na barriga, né? A respiração fica assim ofegante. Porque é uma coisa diferente pra você, então tudo isso faz parte do normal. E o que eu tenho que fazer? Enfrentar esses obstáculos e não fugir deles. Quando é que a gente pode falar que aquele adolescente está num processo de ansiedade, aonde isso pode ter um prejuízo na vida dele? Você começa a perceber que ela passa do normal quando ela, quando a pessoa já começa a ter manifestações sintomáticas. Quais seriam? Qualquer ambiente que ela vai, ela tem taquicardia, qualquer trabalho ou qualquer prova ou qualquer exame que ela vai ser submetida, ela já começa a ficar com condições de inibições, ela não quer ir. A pessoa começa a fazer uma fixação daqueles momentos e não mais, tem um desenvolvimento, uma evolução, aí nós precisamos ficar alerta e vale a pena buscar ajuda especializada. O ser humano, ele passa por momentos de muitas cesuras, né? Cesuras são o quê? São transformações, são passagens. Por exemplo, quando o bebê vai nascer, você imagina o que ele passa ali dentro do útero da mãe? E como a mãe também está, porque o bebê vai nascer e o bebê vai passar por um canal, tanto se for cesárea ou se for parto normal, ele vai passar por um momento difícil, uma cesura. Então, o ser humano, ele vai passando por transformações desde que ele nasce, né? Já imaginou um bebê quando ele começa a se submeter a querer caminhar? Como ele fica nervoso? Como ele fica nervoso não, mas ele gera uma tensão. Nossa trajetória de vida é marcada por vários momentos. Imagina o adolescente quando ele começa a ter transformações da puberdade, que é a puberdade, que são transformações corporais. Mas, Angélica, já que a ansiedade é uma coisa normal, na adolescência, quando é que ela passa a ser excessiva? E, principalmente, dá para se dizer quais são os adolescentes que estão mais propensos a ter essa ansiedade excessiva? Vamos falar do bebê. O bebê, ele nasce, ele... a primeira pessoa, o primeiro objeto de amor da criança é a mãe, né? Essa parceria, essa simbiose, fusão entre a mãe e o bebê é de fundamental importância, é como uma marca para a vida dessa criança. Se for uma mãe suficientemente boa, esse bebê vai crescer num ambiente adequado, onde depois, logo em seguida, entrará o pai, né? E se essa família for uma família onde houver o diálogo, o respeito, o amor e o afeto, um espaço para a expressão, isso é muito importante para a evolução e o desenvolvimento dessa criança, desse pré-adolescente, em fase de latência, e depois adolescência. Tudo começa do berço. Nós herdamos, na nossa condição genética, toda uma questão dos antepassados e também ontogenéticas. O que se dá no útero da mãe durante o desenvolvimento do bebê é de fundamental importância. Se a mãe leva um susto, se a mãe cai, se a mãe tem um trauma, se a mãe passou por lutos, isso interfere também durante a gestação. Então, há uma infinidade de possibilidades e esse é um assunto altamente complexo. A ansiedade, ela pode virar uma depressão? Sim, sem dúvida. A ansiedade, ela pode levar a pessoa a ficar com fobia social, a ter, desenvolver uma fobia social, uma agora-fobia, e ela passa a não querer mais estar, viver, conviver em sociedade. Ela pode começar a querer ficar dentro de casa, não mais se expandir, não mais exercer os relacionamentos normais. Ela pode começar a ficar, deitar, se deitar, não querer mais levantar, a ficar ali no convívio, ali com a família, mas ela vai ficando embotada. E a depressão, muitas pessoas, acho que perderam já essa questão de, ah, é frescura. Não, a depressão é uma doença e é uma coisa séria. Sem dúvida, a gente não pode falar, como nós estamos falando de adolescente, nós não podemos falar que o adolescente é um aborrecente. Nós não podemos falar que o depressivo é frescura, que o ansioso tem frescura. Jamais, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido. Ele precisa ter um momento, um espaço para se expandir e expressar. Bom, para a gente encerrar aqui, então, eu gostaria que você deixasse um recado. Para os pais que estão nos ouvindo, qual a melhor maneira de prevenir, se é que dá para prevenir a ansiedade? E para quem está passando por esse momento, que tem os filhos que estão com problemas de ansiedade, como é que os pais podem ajudar? É claro que tem que ter um tratamento com um profissional da área. Mas como é que os pais podem ajudar isso? Os pais, eles têm a função de ter um olhar para os filhos, para com os filhos, para os movimentos dos filhos, para os amigos dos filhos. Eles têm que estar, em todo momento, ligados, em estado de alerta, em observação, para tudo aquilo que os filhos estão fazendo. Conhecer os amigos, conhecer a escola. Eles precisam ir no quarto dos filhos, eles precisam olhar as paredes do quarto dos filhos. Os pais precisam dividir com os filhos a vida deles e abrir um espaço para que os filhos possam encontrar nos pais parceiros. Para se sentir mais seguros. Para se sentir mais seguros, para sentir os pais como parceiros. E uma outra coisa também que eu queria falar é assim, os pais, hoje em dia, eles idealizam muito os filhos. E eles querem, a todo momento, realizar o desejo deles, desde uma infância que eles ficaram frustrados, eles querem realizar os desejos deles nos filhos. Então, eles crescem com muita expectativa, idealizando demais. Isso pode levar os filhos a sentirem muito frustrados. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E você volta outras vezes, porque tem muitos assuntos para a gente abordar aqui. Maíta, agradeço muito essa oportunidade. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, todos vocês. Um bom dia a todos. Bom, eu espero por você sábado que vem, aqui na tela do SBT Interior. Tenha um bom sábado, um excelente domingo e uma semana super produtiva. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho